O caminhão que transportava uma máquina de café atingiu fios da rede elétrica, derrubou um poste que acertou o telhado de um imóvel, e isso em Caratinga. Uma madeira se desprendeu da estrutura e caiu sobre uma mulher. Ela morreu na hora. Veja aí. Leandra trabalhava como assistente social e viu como tudo aconteceu. Segundo ela, o caminhão que transportava uma máquina de café passava pela avenida quando esbarrou em um fio da rede elétrica, derrubando o poste de madeira. O poste caiu no telhado e um suporte de madeira, como este, caiu sobre a cabeça de Lidiane. A assistente social, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos. Eu só vi o caminhão quando ele estava passando e ali já caiu na cabeça dela. Só via sangue, eu comecei a gritar, fiquei desesperada. Leandra contou também que o motorista do caminhão, Paulo dos Santos Azevedo, de 48 anos, não prestou socorro. Na delegacia, ele teria alegado que não viu o acidente. O motorista não parou. Ele simplesmente, eu gritando desesperado, ele deu uma olhadinha, não parou em momento nenhum. De acordo com a polícia civil, o motorista do caminhão é inabilitado. Ele foi preso em flagrante e deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Gente, mais uma vida que se perde, né? Aquela história, né? Deus tem os dias certos, né? Os nossos dias estão todos contadinhos. Essa aí, lamentavelmente, estava no lugar errado, na hora errada, perdeu a sua vida. A gente deseja aí que a família seja consolada só mesmo por Deus, porque só ele para consolar o coração de uma morte tão trágica. A gente deseja aí que a família seja consolada só mesmo por Deus, porque só ele para consolar o coração de uma morte tão trágica. A gente deseja aí que a família seja consolada só mesmo por Deus.